Este é o Natal da Miesa Criança, Criança, Criança Crianças somos, o futuro Crianças somos, o amor Crianças somos, alegria Crianças somos, a felicidade Criança, Criança, Criança Sou criança, o futuro e a esperança O prazer de um dia melhorar a minha terra Preservar a cultura do meu país Meu país Sou criança, o futuro e a esperança O prazer de um dia melhorar a minha terra